Grão Olimpíadas, Grão Olimpíadas. Praga, você vai ter. Não existe cultivo que não tenha praga, mano. Isso é mentira. O que você tem que fazer é controlar. Bora pro react aqui, ó. A gente finaliza a noite com a galera que tá mandando aqui. Quiçá Spa. Diz aqui, ó. LSD 25 Automática. Olha a bichona lá. A última que restou do ciclo. As outras três já foram pra faca. Aí sim, hein. É a época de colheita. Olha só, Thiago Reise. Que granadonas, cara. Planta linda, hein. Uau, velho. Planta linda. Tá top, mano. Tá top. É isso, cara. A Automática é isso. Olha. Jogo rápido, pinheirinho, bonitão. Não tem muito o que fazer, não, velho. Ó. Nossa. Só degustar agora. Linda demais, hein. Parabéns aí, meu querido. Sem palavras aqui. Ó lá, Pedrão. Tá levando com uns Biosinfan Organics aqui, ó. Mano, já ouviu falar desses pertezinhos aí. Mano, ó. A Automáticazinha daquele jeitinho. Um pouquinho baixinha, gordinha. Igual um monte de gás. É. Tá top. Parabéns, meu querido. Vamos pro próximo aqui. Primeiros cultivos. A gente vai fazer uma sessão só de primeiros cultivos aí, porque a galera tá mandando muito brinco. Tem que fazer a categoria, primeiro cultivos. Ó, a gente vai fazer. A gente vai fazer esse ano. Ó, pra Grower. Não, não. É ano de Olimpíadas. É as Olimpíadas. Olimpíadas. Grão Olimpíadas. Grão Olimpíadas. Vai fazer a Grão Olimpíadas. E é o seguinte. Aí tem que fazer as categorias, né. Vai mandando no chat aí, mano. Qual categoria que tem que ter na Olimpíada Grower. Tem que fazer o primeiro cultivo, que é uma categoria forte. Primeiro cultivo. Grão Biarra. Tem que ter uma sessão de Grão Biarras aí, cara. Indoor e Outdoor. Tem que ter, né. Indoor e Outdoor. Mineral Orgânico. Automática e fotoperiódica. Tem que fazer as categorias aí. Vai mandando aí. Vai mandando aí. Orgânico e mineral. Orgânico e mineral. Outra categoria aí que pode gerar, hein. Vai mandando no chat aí. Qual mais categoria que tem que ter. Clones. Clones e semente. Boa. Boa. Não, já vou dizer o seguinte, tá. Pra você estar participando dessa Grou Olimpíadas, é muito simples. Basta você ir lá no ganzá.app, fazer a sua inscrição na plataforma, começar a postar suas plantas e você já vai estar participando da Grou Olimpíadas. E aí a gente vai inventar as regras, tá. Pra essas categorias, você vai botar lá uma hashtag no seu post e já vai estar concorrendo, né, né, naquela, aquela foto, aquela postagem vai estar concorrendo. Calma, deixa acabar as Olimpíadas, né, que aí a gente vai lançar. Esse vídeo tem o oferecimento de Grou Power, o seu cultivo na veia, Flower Mind, a nutrição completa e descomplicada, Gorilla Microps e as Micorrisas, o seu cultivo biológico, suruma jardinagem pro teu cultivo orgânico. A gente vem no rastro das Olimpíadas com a nossa Grou Olimpíadas aqui na Natural TV, já vai se inscrevendo aí no ganzá.app. Olha aqui, ó, os primeiros cultivos, três prensídees, estavam pegando sol até as 11 da manhã, até que montei meu primeiro Grou. Tive problemas com coxonilha. É, dá às vezes, né, cara? Essa manutenção é importante. Aqui a gente sempre indica lá o controle de praga da Flower Magic é top. É, deu uma estagnação no crescimento, mas consegui tratar elas de boa, pois já enfrentei essa praga em outras plantinhas. É isso, né, Tico? Essa bagagem aí de enfrentamento de problemas que você vai tendo no cultivo, só vai dando bagagem aí pra você resolver mais rápido. Elas estão bem vigorosas e felizes, de vez em quando faço umas podas de limpeza pra mandar ver, né? E tá lindo, hein? Olha lá, vazão ali, ó. Talvez esse vaso transparente aqui, eu pontuaria ele. Ele é legal pra você observar ali visualmente a estrutura da raiz e da rega. A raiz que fica nessa lateral desse vaso transparente vai ficar em contato com a luz. E daí pode dar ruim ali, né? Ela pode queimar essa parte e perde a função. Como estudo, é da hora, hein, Tico? Cara, é da hora, tá? E eu vou dizer o seguinte, o amigão aí, ó, tá metendo marcha, porém, né, a minha dica seria na hora de fazer o próximo transplante, caso ele vá fazer, você pegar e botar num vaso escuro, né? Ó a raiz aqui, ó, dá pra ver a raiz na lateral, bastante raiz. É. E liga, velho, esse composto aí, mano, de fibra de coco, parece que tem umas cascas de pino, né, velho? Serrinha orgânica, tudo que você encontra em floricultura, né, velho? Sem frescura, que aliás, em qualquer lugar você vai encontrar isso aí que ele tem aí. Sem frescura, sem frescura, é isso aí, ó, metendo marcha. E queria dizer uma coisa também que ele pontuou, né, que é algo que, cara, a galera tem que entender. Praga, você vai ter, não é, não existe cultivo que não tenha praga, mano, isso é mentira. O que você tem que fazer é controlar, né, controlar elas ao ponto de você não deixar o desenvolvimento da planta ali mal. mas é super comum você ter pragas, mas o que não é comum é você não controlá-las, né, então isso que é importante. O chat quer porque quer que você atualize o app. Sério? A gente tem a dor. É a última. Eu tô na lanterna dos atrasados. Você tá doido? O chat tá doido. Vamos atualizar, então, ó lá. Atualizando o app. A gente tem três minutos só, galera, hoje. Precides vindo forte. Olha, elas precides também. A musiquinha não pode, senão, da direita autora. Deixa o fazendeiro cultivar. Olha lá, cara, bonito demais, hein? Do VJ ali, ó, top demais. Olha lá, a circulação de ar. Ó, isso é bacana também, né, tá circulando bem. Ó, aqui é um ponto, hein? Eu não gosto muito do vento de um ventiladorzinho, que ele vai ficar fixo no mesmo lugar, batendo sempre o vento na mesma parte da planta o tempo inteiro ali. Eu acho que isso vai desgastando, ó, a folhinha vai ficando até nem... Eu já deixei assim, e quando eu fui ver depois de uns dias, a folha tava tipo... É, você vai ressecando demais aquele espaço ali, né, cara? Se for um ventilador que fica oscilando, beleza. Mas eu não gosto, não deixa total ali. Sobe esse ventiladorzinho um pouquinho pra ficar na copa mesmo. Ah, vamos fechar em colheita. Chegou o dia aqui pro Jonas. Boa, Jonas! É isso aí, Jonas. Tá, eu e a minha primeira coisa. Olha lá. Aí, ó, parabéns. Parabéns. Esse a gente viu na comunidade. Que massa. Parabéns, Jonas. Esse é o trabalho que a gente quer chegar, né? E não, vamos lembrar, né? O processo não para agora. Ele colheu, mas a secagem é um processo muito importante. O pós-secagem também ali da cura também é um processo importante. Mas é isso que a gente quer, né, Tico? Esses parais cheios aí de ganja, mano. É isso que a gente quer. Thiago Reis, varalzinho daquele jeito. Ele colheu, né? Preocupações, né? E dicas aí pro Jonas que colheu, cara. Botou no varal, mas esse varal não é em qualquer lugar não, né? Não, Reis. Como é que é? Cara, botar num local escuro. Ventilação, mano, da hora. Tentar manter a umidade ali, né, nos 55 ali, 60. De preferência, 55, porque a tendência é subir, né? Então, se conseguir meter uma ventilação pra segurar isso ou um desumidificador pra manter isso. Você quer aprofundar teu cultivo? A gente tem aqui as opções do nosso curso online. Esse curso tá sendo aí constantemente atualizado. Tá no precinho ainda. Já tá com a nova edição aí com a aula de extrações medicinais aí que tá top e vai ter muito conteúdo pela frente. É só chegar. Esse curso te dá certificado também. É muito importante pra você que tá buscando o habeas corpus ali, né? E já pra tirar as dúvidas sobre HC lá no aplicativo da Gansa App você vai ter uma consulta gratuita com o Thierry aqui, nosso advogado do canal pra tirar todas as dúvidas e direcionar a parte burocrática desse processo. E as turmas de consultoria aqui, Shuru, é aquele opção pra você que quer, né, cara? Aquele acompanhamento individualizado mesmo. Toda bancada vai estar junto com você semanalmente. Encontro semanal. E tem o grupo do WhatsApp ali que a gente fica trocando ideia diariamente e faz o resumão toda semana. Aqui não tem como dar errado, hein, Shuru? Aí não tem como dar errado e é isso que eu falo. Se você tá querendo já chegar no perpétuo ainda esse ano, se você já quer ter resultado, cola na consultoria. A gente vai estudar seu espaço, seu quartinho, sua... como é que chama? Edícula, sua janela, o que você tiver. A gente vai te dar aquela força e ajudar você a conseguir o seu alto sustento. E acima de tudo, pessoal, com a consultoria você poupa tempo e poupa dinheiro. Você poupa tempo e poupa dinheiro se você entrar na consultoria. Todo dia vai estar a bancada toda lá no grupo. Pra você ter uma ideia, a gente deixa de entrar em grupos pessoais pra poder dar atenção ali na consultoria. E ainda vai ter a nossa reunião semanal pra gente olhar o seu cultivo, se ligar a sua câmera, organizar o plano de cultivo. O Thiago Reis tá lá sempre ali, ó, disponível. Eu, o Pedrão, todo mundo, sabe? Então, pessoal, quer poupar tempo, quer poupar dinheiro? Cola na consultoria. Massa demais. E, ó, você quer entrar na consultoria, já ganha o curso na Vasca. Não perde essa chance. Vem tirar o seu certificado aí de cultivo também. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto